Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida. Louvado seja Deus pela sua vida. Eu trago hoje uma palavra de Deus para o seu coração, para que hoje mesmo algo sobrenatural aconteça na tua vida. E olha, a palavra que Deus me deu para entregar a você pode mudar a situação que você está vivendo e mudar para muito, muito, muito melhor. Basta que você ouça e aplique os princípios que eu vou te passar aqui pela palavra de Deus. E essa palavra precisa ser compartilhada com muitas pessoas. Então faça isso agora. Deixe o seu like, o seu gostei, deixe o seu pedido de oração nos comentários e compartilhe essa palavra com pelo menos 12 pessoas. E eu quero ver você voltar aqui para deixar um testemunho poderoso daquilo que Deus fará na tua vida. Esse é o segundo dia da campanha 12 dias de clamor por 12 meses de bênçãos. Estaremos orando hoje, colocando no altar do Senhor o mês de fevereiro, tá bom? Hoje é terça-feira, dia 2 de janeiro de 2024. Muito prazer! Eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você agora num oferecimento do livro digital. Os 7 bons conselhos. A palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia na carta aos Efésios capítulo 6, versículo 13. Está escrito assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Queridos e amados irmãos e irmãs, eu não tenho a menor dúvida de que essa palavra não está aqui por acaso. Você, mesmo você que chegou aqui, quem sabe por uma distração você clicou acidentalmente nesse vídeo e veio aqui e, de repente, resolveu ficar para ouvir aquilo que eu tinha a dizer. Mesmo você que pensa que foi por acaso, saiba, não foi. Posso te assegurar que não. Deus, na sua soberana vontade, na sua onipotência, Deus preparou esse momento. Deus escreveu isso na agenda dele para tratar com você. Por isso, eu te peço, ouça com atenção. Porque, em meio a essa palavra, Deus vai liberar algo que é especialmente para você. É algo personalizado. Não é algo assim para todos. É para você. É algo que Deus tem para tratar contigo. Por isso, não foi obra de coincidência nem do acaso você estar aqui ouvindo essa palavra. Aliás, tem uma pessoa que está me ouvindo agora, que recebeu essa palavra de alguém. Chegou no seu WhatsApp e você já recebeu muitas outras mensagens aí no seu WhatsApp mesmo e você não se interessou em clicar. Mas essa palavra hoje parece que algo mexeu com você. Então, esse é o sinal de que Deus precisa falar com você. Você que tem sofrido. Você que tem passado por situações desastrosas na sua vida. Tem uma pessoa que ela disse assim, eu não sei o que está acontecendo. Parece que tudo está dando errado na minha vida. E é interessante que essa pessoa é uma pessoa que confia em Deus. É uma pessoa que tem temor de Deus. E ela já fez de tudo. E parece que tem algo amarrando. Tem algo travando. Parece que você não consegue sair do lugar. É como aquele veículo que está atolado e começa a patinar e não sai do lugar. E foi essa a sensação que você teve, não é? E o que te trouxe mais tristeza é perceber que tem outras pessoas que estão avançando, que estão conquistando, que estão ganhando mais. Mas você continua aí. Olha, deixa Deus falar com você. E deixa Deus te ensinar uma forma de você vencer aquilo que tem atrapalhado a sua vida. E olha, você tem pensado que o que está atrapalhando a sua vida é fulano ou é fulana. Ei, deixa eu te dizer uma grande verdade. Não é aquela pessoa que quer destruir você. A pessoa que quer destruir você, você ainda não viu. É isso mesmo. A pessoa que quer acabar com a sua vida, você ainda não viu. Sabe quem é essa pessoa? É o covarde do diabo. E ele é covarde mesmo. Porque ele usa outras pessoas para tentar te atrapalhar. Para te paralisar. Para te tirar a alegria. Para te tirar o prazer das coisas. Por quê? Porque ele é covarde. A Bíblia nos diz que o diabo, ele consegue se transformar em anjo de luz para enganar. Então, muitas vezes, eu e você temos a sensação de que tem pessoas que querem o nosso mal. Ah, eu não consigo sair desse lugar porque fulano está atrapalhando, porque ciclando. Mas olha, esse texto que nós lemos hoje, ele não começa aqui. Ele começa dizendo que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Nós estamos lutando com seres invisíveis, mas que influenciam no mundo visível. Influenciam sobre pessoas, sobre situações. E para que você vença, você precisa da palavra de Deus. A palavra de Deus é a arma poderosa que vai te conduzir à vitória. E vamos observar aqui quatro coisas nessa palavra que vão ajudar você a vencer toda e qualquer situação. Primeira coisa. O texto diz, portanto, tomai toda a armadura. Quando é que alguém precisa de uma armadura? Quando é que alguém precisa de armas? Certa resposta você que disse quando está numa batalha. Primeira coisa que precisamos entender é que estamos numa guerra. Uma guerra contra as trevas. E numa guerra, não dá para a gente ficar distraído. Porque a distração pode nos levar ao fracasso. Então, entenda de uma vez por todas. Estamos numa guerra. Ok? Segunda coisa que precisamos saber. Se estamos numa guerra, Deus, o nosso Pai, nos concede armas. Mas atenção. Armas espirituais. Porque a nossa guerra não é contra pessoas. A nossa guerra é contra seres espirituais da maldade. Então, as nossas armas são espirituais. Que armas são essas, Ney? Armas como, primeiro, a palavra de Deus. Aquele que está em constante sintonia com a palavra de Deus, está protegido, está armado e está preparado. Porque a palavra abre os nossos olhos. A palavra ilumina os nossos passos. A palavra nos dá discernimento. A palavra nos dá direção. A palavra nos aconselha. A palavra nos dá estratégia. Ei, que tal se hoje mesmo você fazer um voto com Deus? De gastar um pouco mais do seu tempo ouvindo ou lendo a palavra de Deus. É a arma poderosa que Deus coloca nas nossas mãos para vencermos essa batalha. Uma outra arma poderosa nós vamos usar já já. Que é a oração. A oração é uma arma poderosa nessa nossa batalha espiritual. A terceira coisa que nós precisamos saber diante dessa situação é que existe ou existirá um dia mau. É isso que diz a palavra. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Que dia mau é esse? Que dia é esse? O que é esse tal do dia mau? O dia mau é o dia em que seremos fortemente tentados, atacados ou, quem sabe, seduzidos. E quando eu digo seduzidos, eu quero que você abra bem os seus ouvidos espirituais para perceber isso. Porque muitas vezes quando se fala em dia mau, muitas vezes as pessoas pensam somente num dia de trevas, de dor, de sofrimento, de luta. Mas o dia mau pode não vir dessa forma. O dia mau pode se desenhar como um dia de conquista. Um dia em que você estará tão feliz que você ficará distraída. Distraído. Quem vê futebol sabe do que eu estou falando. Qual é o momento em que o time fica mais vulnerável para tomar um gol? É no momento em que eles estão vencendo. Quando eles fazem um gol, eles ficam tão alegres. Eles começam a comemorar. E na comemoração, muitas vezes, vem o contra-ataque e o time adversário vai lá, emplaca um gol e já empata o jogo ou já vence o jogo. Então, cuidado porque o dia mau não precisa ser um dia tenebroso, um dia de luta, de sofrimento. Pode ser um dia de comemoração. Pode ser aquele momento em que está tudo certinho na sua vida. Você está tranquila, tranquilo. É nessa hora que você baixa a guarda, o inimigo vem e passa uma rasteira. Cuidado! E a quarta coisa que nós precisamos saber é que, mesmo depois de vencer, é preciso permanecer. É isso que diz a palavra. Para que possais resistir no dia mau e, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, não basta vencer. É preciso permanecer. Aliás, permanecer é ainda mais importante do que vencer. Porque vencer, às vezes, você consegue vencer alguns obstáculos. Mas a vida não tem só alguns. A vida tem muitos. E há muitas pessoas que desanimam, desistem. E quem são aqueles que, de fato, conquistam o que querem e o que almejam? São os perseverantes. Aqueles que permanecem. Porque quando se é perseverante, quando se permanece firme com Deus, aí sim, você alcança muito, mas muito mais vitórias na sua vida. Então, a palavra de Deus para mim e para você hoje é essa. Preste atenção. Não pense que o seu inimigo, a sua inimiga, é uma pessoa de carne e osso. Não. É o próprio inimigo de Deus. É o diabo. Mas, covardemente, ele usa pessoas. Mas, não adianta você lutar contra essas pessoas. Você tem que lutar com armas espirituais contra a raiz do mal, que é o inimigo de Deus, que é o diabo. E, para lutar contra ele, precisamos de armas espirituais, palavra de Deus e oração. E é para isso que eu quero convidar você agora. Vamos orar. Vamos colocar diante de Deus a nossa vida. E, especialmente hoje, orando pelo mês de fevereiro. Especialmente porque o mês de fevereiro, pelo advento do carnaval, é um mês em que o diabo se fortalece através das ações de pessoas que, por meio do carnaval, acabam cultuando o inimigo e dando palco para ele. Então, vamos orar especialmente para que Deus venha derrotar todas as ações de Satanás e para que você possa ter vitória durante todo o mês de fevereiro. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, estamos iniciando a nossa jornada de oração pelo mês de fevereiro, neste segundo dia da nossa campanha, Doze Dias de Clamor por Doze Meses de Bênçãos. Senhor, eu quero apresentar agora os pedidos que estão aqui nos comentários. Olha, Senhor, quantas e quantas súplicas de pessoas desesperadas precisando de um socorro urgente. Pessoas precisando de cura, meu Pai. Olha quantas pessoas precisam de saúde. E não apenas saúde física, mas saúde mental, emocional e espiritual. Então, eu peço, Senhor, envia os Teus anjos ministradores de cura. Espalhe os Teus anjos agora sobre a terra que eles possam visitar agora cada lar, cada lugar, cada leito de UTI, de hospital, onde quer que haja uma pessoa enferma, que a boa mão de Deus, através dos Seus anjos ministradores de cura, possa repousar, afastando toda doença, afastando todos os males e trazendo saúde. De forma especial, eu oro por cura e libertação daqueles que são oprimidos por espíritos maus. Pessoas que estão lutando para sair de um vício. Pessoas que estão lutando para sair de uma vida de destruição, de pecado, de prostituição. Senhor, eu clamo agora para que no mês de fevereiro o Senhor venha a ser entronizado na nossa vida, no nosso coração e na nossa nação. Que nesse mês de fevereiro os demônios não venham encontrar espaço para agir, para atuar na vida do Teu povo. Pelo contrário, que somente o Espírito Santo de Deus ache lugar neste país, no nosso coração, na nossa igreja. Senhor, eu peço por aqueles que estão endividados, desempregados, atravessando uma crise terrível. Eu peço, Senhor, que eles possam se livrar das contas, das dívidas, encontrar um emprego, uma porta de trabalho. Peço por aqueles que precisam de clientes. Peço, Senhor, faz um milagre na vida financeira desse povo, ó Pai. De forma muito especial, eu também apresento, diante do Teu altar agora, os meus ofertantes, essas pessoas de um coração generoso, que me ajudam a amparar vidas. Aqueles que estão em clínicas de recuperação, buscando uma nova chance na vida. Os missionários que estão pregando a palavra. As pessoas necessitadas, desamparadas. É graças à oferta dessa gente que nós podemos socorrer o aflito necessitado. Então, eu peço, Senhor, muita fartura na mesa desses ofertantes. Muitas oportunidades de negócios, de bênçãos. Eu peço que a prosperidade estacione sobre a vida deles e não saia nunca mais. Que eles possam colher muitos frutos da obediência da Tua Palavra. Que eles possam experimentar milagres na sua vida financeira. Que nunca lhes falte nada. Pelo contrário, que eles tenham sempre para acudir o necessitado, para repartir, compartilhar e assim semear no Teu reino. Senhor, continua fazendo milagres na vida desses ofertantes. Assim te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você sentiu no coração o desejo de se tornar ofertante do meu ministério, mande uma mensagem para esse número que aparece aí. 43-92001-2973 Esse é o meu WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem dizendo que era o seu ofertante. Eu vou te enviar aí as informações para você fazer a sua oferta e vou enviar uma oração também para abençoar a sua vida financeira. E se você quiser fazer a sua oferta de forma anônima, pode usar esse número de celular como chave Pix. É a nossa chave Pix. 43-92001-2973 Por favor, compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Convide pessoas para participar da nossa campanha. Eu quero fazer um desafio. Que você envie esse convite para pelo menos 12 pessoas para participar da nossa campanha. 12 dias de clamor por 12 meses de bênçãos. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde e te ilumine. Em nome de Jesus Cristo. Fique com Deus. Estou indo com Ele também.